E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within. Vambora. Eita porra. Nossa. Galera, a gente tá caminhando pro final do jogo, hein? Ih, mano, a cidade... A cidade tá toda fodida. Caralho. Caramba, mano. A cidade, como é que tá? Capítulo 11, reunião. Nossa. Lembrando, galera. Caramba, não deu nem tempo de introduzir o canal, o vídeo, porra. Eu posto três vídeos por dia, tá? Um meio-dia, um quatro da tarde e um às dez da noite. Fica ligado aí. Talvez eu mude o horário do vídeo das dez da noite. Talvez eu comece a postar mais cedo. É que eu tinha o costume de postar vídeos às dez da noite, porque eu fazia estreia com chat ao vivo. Ah, talvez eu mude isso. Parece que o Asylum é o único edifício que eu toquei. Como é que isso pode ser? Caralho, mano. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tem uma santinha. Como é que eu saio da água? Ah, por aqui. Ué, não tem como eu sair da água? Que estranho. Tem uma santinha em cima do cavalo ali. Como é que eu pego a chave? Ah. Vambora. Caramba. Black Hair Curse. É a Laura, né? Caralho. É inspirada na Menina do Chamado. Totalmente inspirada na Menina do Chamado. Nossa, cara. Olha essa cidade toda detonada. Pessoal, quem estiver assistindo aí, dá aquele like. Eita, porra. Caralho. Caralho. Caralho, mano. O ônibus caiu em cima de mim, velho. Eu nem vi o ônibus caindo. Como eu estava dizendo, pessoal. Quem estiver assistindo, dá aquele likezão e comenta. Isso ajuda o engajamento do canal. Vambora. Ligar a lanterna. Nossa, mano. Nem na cidade de dia o jogo deixa de ser de terror, cara. Que que é isso aqui? Um outro revólver? Uma... Caralho! Uma magnum. Caralho! Beleza, mais um fragmento do mapa. Caramba, mano. Eu não tinha ideia de que tinha magnum nesse jogo, velho. Pensei que eu fosse ficar só com revolvinho pra sempre. Nossa, deve ser um tirão fudido o tiro da magnum. Dá pra abrir aqui? Opa! Munição de sniper. Ah, o inimigo lá do outro lado. Ah, ele tá pelado, mano. Ah! Olha pelo lado bom, né? Aquele inimigo morreu. Vambora. Vambora. Nossa, eu não olho mais pra cá pra luz e vou embora, né? Tem que ter um espelho pra eu poder... Eita porra! Tô quase sendo esmagado pela realidade aqui. Nossa, eu pensei que fosse uma pessoa, mano. É um manequim. Que susto. Ai, caralho. Vou te dar um tirão de magno pra testar, hein? Ok. Caralho, fim mesmo. Vou tacar fogo nele, mano. Fiz merda. O tirão de magno não adiantou nada, mano. A roupa dele é dura. Caralho. E olha que eu mirei no peito, porque esses inimigos de máscara têm o rosto resistente. Eu falei, vou mirar no peito. Boa. Nem sei se eu precisava ter atirado nele de verdade. Sinceramente. Como é que eu pulo pra cá? Tem caminho? Parece que tem um caminho pra esse lado aqui, por ali. Beleza. Dá pra subir aqui? Não. Vambora. Ah! Stealth é muito bom, mano. Eu adoro stealth. Por mais jogos de stealth aí, ó. Ah, o cara me viu ali. Ele me viu, mas ele não pode... Ele pode. Ah lá, ele tá subindo a cerca. Eu vou matar esse aqui que tá distraído, mano. Aquele ali... Aquele ali é lento. Vou queimar ele. O cara não me atacou. Eu consigo chegar em stealth? Caralho, o cara tá tão... Ah, me viu. Filho da puta. Nossa! Caramba! Bom. Vamos vir pra cá agora? Não queria ter gastado munição, né? Gastei munição à toa. Podia ter pego ele em stealth. Acho que eu podia ter vindo por aqui, ó. Eu dei mole. Eu podia ter vindo por aqui, dado a volta. Subido. Nossa! Beleza. Ah, tem mais de um agora. Nossa, olha a merda, cara. Tem uns inimigos com martelão aqui. Bem gordo. Boa. Bom, tá aí, ó. Sanamos a curiosidade da Magnum. Sabemos o quão poderosa ela é. Beleza. Vambora. Vamos subir ali na rampa e dar a volta. Não queria ter gasto munição de Magnum, mas... Testamos aqui, descobrimos que ela é poderosa. GG. Tem mais alguma santinha pra acertar aqui? Acho que não. Ó, chainsaw 3D. Vai queimar, maluco. Não sei se você tá vivo. Munição de sniper. A chave do lugar ali. E... Nossa. Nossa, cara. Que isso, cara? Quantidade de inimigo, cara. Eu vou embora. Os caras com metralhadora, cara. Vou me curar de novo. Aqui pariu, mano. O jogo joga na gente uns inimigos com metralhadora do nada. Ah, toma... Toma aqui metralhadora porque sim. Caralho, nada a ver, velho. Tem ninguém... Nenhuma santinha aqui pra gente destruir. Vambora. Voltei pra cá, pera. É impressão minha? É impressão minha. Vambora. Vambora. Ah! Nada aqui embaixo. Vambora. Vamos ter que descer pelo ônibus? Opa, tem inimigo aqui. Vambora. Ai, ai, ai. Caralho. Caralho. Aqui o pariu. A santinha aqui. Caralho, mano. Olha essa merda, cara. Olha isso. A mira é fantástica. Vambora. Toda munição que eu peguei ali em cima eu gastei no tiro aqui. Ué, não dá pra pegar aqui a santinha? Ué. Como é que eu pego? Que estranho. Já era. Como é que eu vou pegar aquela santinha ali? Aquela chave? Será que a água vai drenar e eu vou poder pegar? Puta merda. Puta merda. Agora que eu tô pensando, eu devia ter nadado e empurrado ela pra borda. Eu ia poder pegar ela. Tá. Aquilo ali é um tubarão. Beleza. Uma espécie de tubarão. Ele tá vindo pra cá. Se eu derrubar esse corpo aqui... Eu acho que se eu derrubar esses corpos aqui na água e conseguir correr, nadar pra lá, eu distraio ele. Qual que é o melhor? O daqui ou o daqui? Boa. Corre. Nada, 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 nada. Beleza. Deu certo. Olha aqui embaixo. Nossa, me derrubou do carro Morri Ah, mano Filho da Caralho, cara Filho da mãe, velho Não imaginei que ele fosse derrubar o carro, não Virar o carro comigo em cima Filho da puta, vambora Vambora, vamos derrubar aqui Beleza, fizemos Derruba ali agora Aí, derrubou o carro Tá, vambora Qual que é o melhor pra derrubar? O de longe ou daqui? Acho que o daqui é melhor Porque eu vou passar por ele Tá comendo ali Boa, vambora Aê, boa Comeu Caralho Porra E eu fiquei sem a chave A chavinha lá da água Eu não consegui pegar Porque eu não empurrei a Santinha Beleza Beleza Vamos descer Ué, essa mulher aqui do pôster Não é a Kidman? É a Kidman É a parceira Nossa parceira que desapareceu, né? Na verdade os dois desapareceram A Kidman e o Joseph Ai, meu Deus do céu O que que tá rolando? O que que é isso, cara? Esse pulso é o que? É o Ruvik? Tava vivo Queimei Tá vivo Eu vou queimar Ah, mano É o Ruvik Cadê ele? Vem, filho da puta Que isso, cara? Só vai acabar Quando eu matar ele Provavelmente Aê, foi Beleza, mano É um Ruvik Que falso Essa porra Cara, o arpão É bom demais, hein? Eu não tinha Eu não tinha me lembrado Quão bom era esse arpão Até chegar aqui no Mais pra frente no jogo E enfrentar chefões Nada na caixa Agora Munição de Shotgun Mas eu tô full Caralho Eu não preciso de munição Ah, lembrando, galera Eu vou zerar The Evil Within 1 The Evil Within 1 Within 1 Within 1 Within 1 Foda-se Eu vou zerar o The Evil Within 1 E vou jogar as DLCs Nossa Caralho Beleza, voltamos pro hospital Tamo vivo Tamo salvo Caralho, o hospital Tá todo fudido, mano Deve ser a última vez Que a gente vem aqui Como eu tava falando Eu vou zerar isso aqui Vou jogar as DLCs E depois eu vou zerar o 2 Caralho E eu vou tá tentando trazer pra vocês Jogos mais recentes, tá? É que não é tão fácil trazer Tem muito jogo que, sei lá Eu acho legal Mas eu não quero jogar Você tá bem? Corpo encontrado no esgoto Corpo mutilado no esgoto Corpo de um homem Com o cérebro exposto Com cicatrizes Foi encontrado no esgoto Ah É, o Ruvik era É, o Ruvik é uma espécie de serial killer, né? Policial Arnold Brown Sumiu Ah Ele devia ter evidências importantes No caso desse psicopata Que tava matando pessoas Beleza Então as peças Tão se encaixando aos poucos O Ruvik matava todo mundo Que chegava próximo Próximo do caso Próximo Descobri quem ele era Será que foi o Ruvik Foi ele que incendiou Cara Será que foi ele que queimou A casa do Sebastian Com a babá e a filha do Sebastian Lá dentro? Será que foi ele que matou A filha do Sebastian Pra Pro Sebastian Desistir De investigar? Nossa, mano Nossa Agora Agora o jogo Me deixou pensando Aqui Peguei o item Aqui Ahn Não Vamos abrir aqui Vai Gel Beleza Dez mil Caralho Trinta e poucos Vamos dar upgrade Nas coisas Dá pra abrir aqui Vambora Tem nenhuma peça aqui atrás Pra gente pegar Simbora Tá Seguinte Melee Isso é ruim Dano físico Ruim Nada disso é bom Ahn Weapon A magna A gente acabou de pegar Essa porra dessa arma Vamos dar upgrade No quanto de munição A gente pode carregar Da 12 De 10 vai pra 20 Cara, isso é muito Vamos dar upgrade Na sniper Ahn Seringas Fósforo Não Agony Bolts Flash explosiva Parece ser muito forte Se a gente puder dar upgrade Nela Mas o arpão Mano Vamos dar upgrade Em flash explosiva Ahn Choque Não Congelamento Não Congelamento é ruim Que a gente só usa uma vez E quebra o inimigo Então não tem por que Dar upgrade Ahn Escopeta Shotgun Vamos dar Pronto Acho que isso tá bom O tanto de munição Que a gente pode carregar É mais importante Do que Ae Beleza Vambora Nossa As armas já tão fortes O suficiente Pra gente ficar dando upgrade Em dano Ou em outra coisa Deixar do jeito que tá Tá bom Caralho Tá cheio de inimigo ali Mano Olha essa Cara Olha aquilo Aquilo ali é a fila Do INSS Caralho É se bem que isso aqui Parece um Rio de Janeiro Né Pode ser PRT Essas coisas Vamos descer aqui Ah meu Deus do céu Ah e aí Vão abrir ali Vai vir inimigo Pra tudo quanto é lado Pósforo Não sei se tá vivo Ué Esse cara aqui Não me O cara não me viu Eita porra Toma Cadê Pronto Dois arpões Vambora Tá Eu preciso De fogo Tem muito inimigo Ali em cima Não dá pra arriscar Não dá pra arriscar A sorte Bom Uma flecha de fogo Caralho Fechou com ele Otário Vai Pula Toma Pera Esses são os inimigos Ali de cima Vindo um por um Pra cima da gente Abre maluco Abre aí Caralho O cara não Beleza Ele bugou lá dentro Choquei mais Esse maluco aqui É Eu não consigo Passar Tipo Vamos vir pra cá Ah Ele vai sair agora Meu Deus do céu Ele fica mirando a doze Pra mim Caiu Espero que tenha morrido Ai Quase que eu fui na água Agora Vamos atirar umas flex explosivas Nos caras Beleza Eu tenho que atravessar Pro outro lado Ou eu vou ter que matar Todo mundo aqui Acho que eu vou ter que matar Todo mundo pra atravessar Não Ah Fui queimar o cara Ele levantou Caramba Caramba Mano Fui queimar o cara Ele levantou Me deu uma facada Acabou 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 Morreu geral Acabou Ah mano Tem Eu quero pegar Essa trepa aqui Dá pra pegar DG É minha Ai caralho Caralho Sai daqui Desgraçado Queimar Mano Inimigo blindado É É injusto Cara Ah Filho da puta Vou te matar Abre aí Ah não Mano Como assim Tá Vou tacar fogo Nele Ah Vai ter que ser no fogo Mesmo Acabou Acho que acabou É só ir embora Agora Cara É mole Mano O cara fica Atacando Pra atacar bomba Dá tiro Em mim Ah porra Dificuldade do jogo Escala no nível De absurdo Não é mais o tipo Não é mais a quantidade De inimigo É metralhador Agora Ah gente Parece que chegou Num lugar Menos fudido Aqui né Item Aqui Por que que tem uma escada Aqui Nossa Fiquei cansado De tanto correr Eu tinha me esquecido Disso Você baixa Fumante Ele cansa De correr Vamos fazer flecha De fogo Meu Deus do céu Corre pra cá Ó Merda Cara Boa Queimei os três Nossa Mano A mira é maravilhosa Toma Ai caralho Vou dar tiro De doze Nele Pra derrubar Ele no chão Vou queimar Ele Já tinha morrido Beleza Beleza Deixa eu pegar Primeiro Caralho Quanta peça Era essa peça Que você queria Tá Cadê Aqui Cara Explosivas Que é o melhor Pra gente fazer Vambora Nossa Olha a velocidade Que o negócio se move Cara Que o negócio se move Que o negócio se move Que o negócio se move É Maricu Que o negócio se move De Ai, caralho! Minha munição tá indo embora aqui. Ainda bem que eu peguei bastante munição do outro lado. Vambora. Nossa, quase... Caralho, quase enrolei pra... Não tem nenhuma santinha aqui? Não. Ah, mano, não consegui pular. Mentira isso, que eu não consegui pular. Porra, tinha munição aqui em cima. É uma granada? Era granada. Não tem importância. Beleza. Brain. Nossa, é tudo referência cérebro, cara. É tudo referência... Ah! Nossa, cara! Consegui desarmar! Caralho! Que susto, cara! Beleza! Zombie Bomb. No nukes, no guns, fight by human. Caramba! Legal. Vamos ver aqui. É mais um diário do Sebastian. Ahn... Quase seis meses desde aquele incidente. Mira e eu ficamos cada vez mais distantes um do outro. Talvez isso. Drift further apart with every passing week. É! Nos distanciamos cada vez mais a cada semana que passou. Eu preciso ficar... Me manter forte, mas é tão fácil me afogar nos meus pensamentos em whisky. Eu descobri que, contanto que isso não afete meu trabalho, o que eu faço no meu tempo privado é o meu problema. Eu finalmente convenci Mira a se abrir mais sobre o incidente. Agora eu estou mais preocupado do que nunca. Eu não sei o que é pior. O fato que Mira está se tornando paranoica e pode perder a cabeça. Ou o fato que ela está propondo que o fogo não foi acidental, que foi real. É, eu também acho que foi alguém que matou a filha dele para afastar ele da investigação. Ahn... Eu devo a ela... Eu devo confiar nos instintos dela. Ahn... Mas se eles estiverem corretos, Deus os ajude. Deus ajude quem fez isso. Lembrando que Sebastian e a esposa eram um casal de investigadores, né? Seja lá quem fez isso com as crianças, ia ter que lidar com dois pais... Policiais muito putos da vida. É, esse lugar está todo fudido, né? Está cada vez pior. Eu não sei porque eu voltei aqui, mano. Será que tem algum diálogo novo? Essa mulher de novo, filha da puta. Tem mais um papel aqui, nenhum papel aqui. Tem jornal aqui, nenhum jornal. Vamos lá usar uma chave e abrir o lugar. Abre mais um cofre. Caralho, mais uma chave. Mais duas chaves, beleza. Abre aqui. Opa, explosivo. Explosivo. Explosivo eu quero. Opa, gel. Beleza, mano. 15 mil. 15 mil é bastante. Vamos dar upgrade em alguma coisa. Se eu desse upgrade na vida. Para a gente ter mais vida, vai. 130. Beleza, foi. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Simbora, mano Opa, munição Cara, esse capítulo tá muito massa, mano Vambora Caralho, desarmei Eu tô dando sorte de desarmar essas porra na hora certa, cara Eu tô dando uma sorte A Kidman? É ela? Será que é ela mesmo? A personagem tinha desaparecido Caralho, gel pra porra aqui guardado Tá, vambora Uai É ela É a Kidman Caralho, tá cercada Mais um tubarão, mano Sobe aqui Ah, que pariu Opa Eu fiz merda Pulei errado Sobe, sobe, sobe Tá, vamo lá Como que eu subo lá Como que eu subo lá, mano Beleza, ele vai passar Eu vou descer aqui GG Vambora, bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Sobe E aí Ah, ele vai atrás Tá, vou vir aqui em cima primeiro Ah, ele aí Filho da puta Eu tenho como Tá, eu tenho como Atirar pra salvar ela Bom Não mudou muito A situação dela, né Tá, seguinte Vamo vir pra cá Primeiro Vamo esperar Caralho, mano Vamo lá Ah, mano Sobe Beleza, agora tem três Tem três Tem três papacu da Ucrânia Me esperando Tá bom Seguinte Deixa eu pensar Não tem muito cadáver Pra poder derrubar, né Caralho Caralho Consegui, mano Que pariu Ah, tinha um aqui, ó Eu não vi aquele cadáver ali Ah, mano Sai Não Inimigo pra porra Meu Deus do céu Aê, tá viva Eita porra Save it for later There are probably more of them around Look out Why? Ah, não morreu Não morreu pro fogo Nossa Caramba, cara O arpão não pega na máscara Ele Dá deflect Faz Pim Vamo quebrar caixa aqui Nossa Vambora Debaixo Tá precisando trabalhar o cardio Meu filho Puta que pariu Não consegue correr Vamo me curar Vambora É, o Leslie sumiu A gente nunca mais viu ele depois daquela parte com o doutor lá Matei Vambora Ué, que barulho é esse Nada Vambora Tem que ficar de olho nas santinhas Às vezes tem uma na parede Acho que aqui não tem nenhuma, não Não, não tem que ficar de olho nas santinhas Caralho Caralho R$%& Caralho Caralho Especial O que é isso? Você tirou-me? Você começou a virar um monstro. Você atrapou-me. Desculpe, mas você está mal. Você pode tentar me impedir por você. Espera, sobre o que você está falando? Caralho! Ela foi embora! Se largou aqui! Porra, a gente tentou matar ela, ela atirou na gente. Vamos para onde? Para cá não é que ela foi... É o Leslie! Leslie? Leslie, é você? Isso é bom. Só um pouco mais. O que é isso? Ruvik? Help, 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 help! Como você está? Ei! Leslie? Leslie? Estou cansado de jogar jogos. Caralho! Se a gente tacar fogo aqui, a gente morre. Se a gente atirar aqui. Episódio grande, galera. Tá, tem um grandão vindo aqui, arrastando porrente. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nossa! Fica abaixado, fica abaixado. Levantei sem querer. Tá, e agora? Não, agora a gente não pode dar um tiro, né? Senão a gente acaba morrendo. Aqui vai dar merda, com certeza, se tentar mexer. Tem que ter uma chave em algum lugar. Tá bem ali. Nossa! Tem um vindo ali. Caralho! Mata! Tá, esses aqui vão me ver. Eu não vou nem vir pra cá. Tá, eu não quero ser visto, mano. Eu vou tacar a garrafa ali e vou pegar o item e vou vazar. Ah, eles não ouviram o barulho, cara. Tchau. Eu não vou nem entrar ali, naquele lugar ali. Caralho! Eu tomei o soco do milênio, meu boneco bugou. Caralho! Cara, como que eu fujo agora, mano? Não! Não, 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 não! Eu agarrei! Eu fiquei agarrado! Acho que agora dá pra ir embora. Tchau. Cacete, mano! Vou falar uma parada. Deixa eu me curar aqui com o kit médico. Vambora, 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 vambora. rail e a gente tá fazendo que salva. Não um eец em.. Como é o Joseph? Joseph? Caralho! Vamos embora! Contidade de inimigos naquela pofta! Eu fui tapeado, mano Tava tudo bem, aí do nada entupiu de inimigo Vamos olhar, mais um diário do Sebastian Como se eu já não tivesse muito pra lidar Pessoalmente e profissionalmente Joseph e eu Fomos Designados para o treinamento de recruta Ótimo Serviço de babá Kidman é jovem e fresca, né? Green, né? Mas tem um senso de Entitlement Não sei o que é que é entitlement Tem um senso que recrutas hoje em dia não tem Eu sempre pego ela Eu sempre pego ela olhando os livros de regras de vez em quando Ela não entende que algumas vezes parte do trabalho é quebra Quer que você quebre regras Personalidade, sábia Ela é fria como um peixe Distante É o trabalho dela observar e auxiliar Mas de vez em quando parece que ela Está olhando acidentalmente A mostra de um Sei lá que porra é essa Como se ela estivesse meramente nos observando Ao invés de tentar aprender conosco Ah, é verdade Vou ler mais essa porra não Chega É aqui de homenagem dessa maneira mesmo Cara, eu tenho coisas aqui Eu vou só salvar, vai Caralho, o boneco subiu Caralho, apareci aqui, mano Investigação de serial killer Investigador de serial killer desaparecido Identidade e destino É desconhecido É, mano Era aquele policial que estava investigando o Ruvik É, acabou aqui, né Caralho, enfermeira Puta que pariu Toda hora Eu vou salvar Episódio grande, mano Esse episódio aqui Tomar no rabo Acho que tá bom, né Eu tenho quanto de gel? 10 mil Não vou nem gastar Eu vou direto embora Vambora É, não é por aqui pela frente, né Já tinha notado isso antes É por aqui Mas eu vou ter que pular na água? Ah, não Tem uma escada Beleza Vamos pra cá Porra, aí Não dá pra abrir nenhum armário Ai, caralho Explode aí, cunho Não Dinamite, não Caralho A minha bomba não explodiu a dinamite dele? Ele veio pra cima mesmo assim É um filho da puta mesmo Dá pra me esconder no armário Por que eu faria isso, mano? Tô quase zerando o jogo Vou jogar escondido Pra cá Não É pra cá Vambora Opa Olha o Joseph E aí, irmão Oi, irmão Talk to me Acabou Acabou, galera Esse foi o final do capítulo 11, mano A gente foi Foi um capítulo bem maneiro Teve uns momentos bem Quando o papacu da Ucrânia apareceu na água ali Foi uma parte bem maneira Mas é isso aí, galera Beleza Então, falou Até o próximo vídeo